Subido em estrada, em Bahia, chão de meninas Mais uma curva, terra à vista, é meu lugar A gente sente logo um cheiro diferente O tempo é quente, o corpo vai se acostumar São tantas pedras nessas bandas Fora as que foram arrancadas deste chão E o povo canta, e o povo dança Numa folia, num batuque, ou São João Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Muguri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Muguri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Muguri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Sossega homem, quem teóflotone A direita a gente segue pela estrada do boi Vem Ataleia, Carlos Chagas e Nanuque Serra dos Aimores e Logo Minas, já se foi Se for ao meio, Novo Oriente de Minas Pavão, Águas Formosas e Machacaliz é ali Vou dar um pulo, emberto, topos e volto Vou Santa Helena de Minas e Aldeia Machacali Minas na divisa com a Bahia Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Muguri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Virando a esquerda vem Potema, Alacaxeta Ladainha, Catuji, Itaipé e Caraí Por outro lado, Pescador e Campanário Muratiba, Francisco Pes e Itambacuri Ainda falta Cetubinha e Crisólita Fronteira dos Vales, Ouro Verde e Fregaspar Este recanto tem seu jeito, seu encanto Ali, onde Minas é mais próxima do mar Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Muguri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Muguri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Sossega homem, quem pé é o flotone A direita a gente segue pela estrada do boi Vem Ataleia, Carro, Chagas e Nanuque Serra dos Aimorés e logo Minas já se foi Se for ao meio, novo oriente de Minas Pavão, Águas Formosas e Machacalis é ali Vou dar um pulo em Bertópolis e volto Por Santa Helena de Minas e Aldeia Machacali Virando a esquerda vem Potema, Alacaxeta, Ladainha, Catujita, Itaipé e Caraí Por outro lado pescador e campanário Muratiba, Franciscopolis e Itambacuri Ainda falta setubinha entre isolita fronteira Nos vales Ouro Verde e Fregaspar Este recanto tem seu jeito, seu encanto Ali onde Minas é mais próxima do mar Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Mucuri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Rolá! Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Mucuri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Mucuri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aí Obrigado!